Meu sonho é fruto maduro Meu sonho é fruto maduro que bem pode durar uma vida Quem duvida é quem tem vida, vai, idade do mundo tem A fé que não falha, o amor que não nega, 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 nega Meu sonho é fruto proibido Meu sonho é fruto proibido, tido como loucura Brinquedo, promessa, jura, segredo Conversa de amor Ai, meu bem, tive um sonho Ai, meu bem, meu bem, meu bem, tive um sonho Ai, meu bem, te vi um sonho Ai, meu bem, meu bem, meu bem, te vi sonhar Ai, meu bem, te vi um sonho Ai, meu bem, meu bem, meu bem, te vi sonhar Ai, meu bem, te vi um sonho, um sonho, um sonho Ai, meu bem, meu bem, meu bem, te vi sonhar Meu sonho é fruto maduro Meu sonho é fruto maduro Que bem pode durar uma vida Quem duvida quem tem vida Vai, idade do mundo tem A fé que não falha Com amor que não nega Nega, nega, nega Meu sonho é fruto proibido Meu sonho é fruto proibido Tido como loucura Brinquedo, promessa, jura, segredo Conversa de amor Aí, meu bem, tive um sonho Ai, meu bem, meu bem, meu bem Ai, meu bem, tive um sonho Ai, meu bem, meu bem, meu bem Tive um sonho Ai, meu bem, tive um sonho Ai, meu bem, meu bem Meu bem, tive um sonho Ai, meu bem, tive um sonho Um sonho, um sonho Ai meu bem, meu bem Meu bem, te vi sonhar